Eu não percebi isso Se fosse que a espinha do caralho eu tinha Tenho aqui agora Foda-se A vez de aparecerem e voltam Puta que pera Eu estou farta desta merda Espinhas de merda Eu não tinha espinhas agora Aí me põe o olho Eu não percebi isso Mano Queria dizer Tenho que responder a minha amiga Vou falar um bocado convosco Depois vou ter que terminar Os meus dentes são bem boas Que frio está Foda-se Viste o duro que eu te mostrei Bem bom Não sei nada O que eu disse? Não Eu ainda não sei Infelizmente Eu normalmente sei se já o for Eu ia Se eu não tivesse a ela Espero que vai ficar tudo bem Que tipo Que mora Corina Tipo Não sei Eu já estou farta destas merdas Tipo Espero que ocorra tudo bem Porque eu não mereço isso Linda Estás a ver? Não percebi Que moura Eu vou ter que ver Eu vou ter que ver Eu vou ter que ver Eu vou ter que ver